Pra ser improvisador, Deus do céu te deixo isto Que sempre saia bonita, o teu verso te provisto Caprichoso no teu sábado, pra não ser dispensado Ai, peço a Deus, vida de vida Que nós dois lute parelho, que o Senhor te enxergue em mim Eu quero nascer o espelho Que me dê boa memória, para gravar teus conselhos Muito obrigado meu pai, é pena faltar espaço Atenderei seus conselhos, tudo que mandar eu faço Para produzir o sol, mandaremos nosso abraço